Femalha apresentou o elenco e o novo uniforme para a temporada 2024. O ano das meninas do futsal de Chapecó promete. Como em abril o time vai disputar a Supercopa, os treinos já começaram há mais de um mês. A apresentação aconteceu só agora porque tinha gente nova chegando e se entrosando. A pivocarina, que nas quadras é conhecida como Pelé, é uma delas. Paulistana jogou no Pato Futsal e na Espanha. Experiências valiosas para agora defender a Femalha. Uma experiência para mim muito boa estar aqui na Femalha. Pela trajetória que a Femalha já teve, pelas histórias que ele tem, os títulos, os jogos. Para mim é uma felicidade muito grande estar vestindo essa camisa. Já passei por grandes clubes e estou muito feliz de estar aqui. Trago as bagagens que eu já tive, da Espanha, de outros clubes. Outra novidade para a temporada 2024 é que o time está maior. Ao todo, o elenco é composto por 19 atletas. Entre elas, algumas das categorias de base, como Joana, que subiu do sub-17 e agora está no time adulto. Eu me sinto muito grata pela oportunidade que o Eder me deu, como eu consegui mostrar para ele que eu tenho uma oportunidade de estar no adulto. E as mais velhas, elas têm muita experiência. Várias já saíram jogar fora e eu quero muito aprender com elas. É uma coisa totalmente diferente em questão de tempo de passe. Tudo é diferente. Porque meu sonho sempre foi jogar no profissional e esse ano eu estou conseguindo realizar ele. Conforme o treinador da equipe, essa mescla das atletas mais novas com as mais experientes é para garantir um time mais completo. Principalmente para a Supercopa. A Supercopa é o principal evento do Brasil e que abre a temporada do futsal feminino. E vale vaga para a Libertadores da América. A competição é muito difícil. Vai estar ali as seis melhores equipes do Brasil. É um trabalho que iniciamos agora recentemente, mas com muitas atletas remanescentes com certa experiência. Então vamos tentar aí fazer uma boa competição, né? Durante o evento foram apresentados também os novos uniformes de treino, jogo e passeio da Female. Inclusive com camisas nas cores verde e branca, somente branca e azul, para relembrar as origens do time. Está aí a apresentação oficial, digamos assim, da equipe de futsal feminino. Um grande projeto, projeto vencedor, projeto de longa data, projeto vitorioso e que tem o apoio das empresas. E a Uno Chapecó, gente, 19º ano que a Uno Chapecó é parceira do futsal feminino de Chapecó. E certamente vai ser mais uma temporada vitoriosa que nós estaremos acompanhando por aqui também. Parabéns ao Éder Pupioski e ao futsal. Inclusive teve já jogos amistosos no final de semana aí com o Pato Branco, já ganhou a primeira partida. Jogos amistosos da categoria de base e assim começa com tudo o ano da Female futsal também.